Quem é o dono do seu coração, bebê? Quem é o dono do seu coração? Eu sou a outra metade que completa o teu todo Você é mais que verdade na minha vida e mais um pouco Sou grande especialista, traduado no amor Entre quatro paredes, professor Entre quatro paredes, professor Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração? Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração? Eu sou a outra metade que completa o teu todo Você é mais que verdade na minha vida e mais um pouco Sou grande especialista, traduado no amor Entre quatro paredes, professor Entre quatro paredes, professor Quem é o dono do teu coração, bebê? Quem é o dono do teu coração?